E toma um shot E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a atirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, ela é de boa gente Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a atirar de fuzil, metralhadora E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bota minha, bota, titatá, titatá, titatá Dois pra lá e dois pra cá E vamos, dois irmãos, nós É Júnior Mota, gravamos, muda ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa Puxa, puxa, puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e põe, vem Vai, vai, é que já que se abrata Deixa o copo no forró Aô, bagaça, tira o pé, tira o pé Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e põe, vem Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e põe, vem Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, toma, toma, toma Ó o balançado, meu irmão Segue Lerme Silva, meu irmão Segura que eu quero ver, meu irmão Um abraço especial ao meu vereador, Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma caixa essa mineira e bora dançar forró Um abraço especial à galera do som automotivo que toca o Gleirinho em cima Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Chantô Produções Em nome de Soares Produções Ó o balançado É diferente dos iguais, chicota, chicota, bam Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha a chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Leme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Alguns vídeos Senta em mim, deita em mim, finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim, a gente juro que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só vivi de reboada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas, me deixando na restiga Toda gostosa, deseja até que ia me bloquear Vem com a Nobel, fica louca, quer beijar na boca Vendo papai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim, finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim, a gente juro que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais, fio do piseiro E ao broma me solta um sopão Chega do piseiro e Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só vivi de reboada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca, quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim, finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim, a gente juro que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca, quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim, finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim, a gente juro que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando a produção e tchau Piu do piselo e grave se viva Tamo junto e me chorar teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul, tchau! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo louca, amém De paixão e desengano Estou ficando doente Sua tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando Oh, oh Ai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Oh, vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E ai, noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente, ai meu bem Longe dos carinhos de Deus Ai, ai, ai Longe dos carinhos de Deus Oxa, relativo Oh, mulher dos meus encantos Oh, paixão da minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tome de forró Tome de forró Vai, vai Preparou um coquetel E me jogaram na pica Doido 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 do Ela não adianta se esconder Corriana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendam, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Chama balançando Chica crônica e toca, toca E vem assim, ó Fiquei doidão Soou a bomba de birita e as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara, me incentiva a beber Helena e Fernanda, acendeu, segura a onda Que agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o outro Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o outro Um abração, a galera da Bezerra, Móveis, Eletro Alô, meu amigo Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebeu no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebeu no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Pisei na bola num momento de bobeira, depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi, me deixou na solidão, embriagado de paixão, peito explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebeu no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebeu no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebeu no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebeu no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Fizei na bola num momento de bobeira, depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão, embriagado de paixão, peço explodindo de dor Rotei a noite rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebeu no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebeu no copo que ela bebeu, provei do seu, batom provei da sua boca Bebê no copo que relata, bebeu é que gostinho bom Ai que santa de louca E segue lá e me siga, meu irmão Segura que eu quero ver, tem Chicota, chicota, chicota e dá um enxote Dá um enxote Show! Vai me senta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só valada, só vivi de egoada Não quer mais a minha pegada, falando isso pra me provocar Dante passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Deseia até que ia me bloquear Vem com a Nobel, fica louca, quer beijar na boca Vendo papai que você vai sentar Vai senta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai senta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais! Piu do piseiro E abra o mal e solta o sopão Se abriu do piseiro e Guilherme siriu E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Vai senta de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Vai senta de mim Deita em mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando a produção Tchau Fio do pisão 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 Tamo junto e misturado Fio do pisão Fio do pisão Fio do pisão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau Fio do pisão Fio do pisão Fio do pisão Fio do pisão Doido 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 Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Luliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido 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 pra molhar o biscoito Doid, doid, doida pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Vamos balançar Fiquei doidão Com uma bomba de mirito e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu motor tá turbinado Um ponto oito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Correndo atrás dela, doido pra passar o rolo O abração, a galera da Bezerra, Mauro Esqueletro Alô meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vê você sofrendo por aí, é muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco Calvão Almeida, o chonozinho do forró Uma noite do forró é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vê você sofrendo por aí, é muito pouco, muito pouco Uma noite de forró é muito pouco Torrar a maquiagem é muito pouco Curtir o cv a noite inteira é muito pouco, muito pouco Eu te avisei, bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração É, mas não foi bem assim Veja bem, olha o que aconteceu Você pisou em mim, escutou, escutou, escutou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, só tem se magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Avalou a estrutura do meu coração Se liga, fica boazinha Bebe sua tia, fica bem tranquilinha Me deixa que hoje tô de boa e não quero confusão Hoje tô tranquilo, vou curtir o forró Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Eu acho que é pouco Eu te avisei Bem que te alertei Não pisar em mim, não maldata meu coração É, mas não foi bem assim Veja bem, olha o que aconteceu Você pisou em mim, escutou, escutou, escutou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, só pensa em magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Avalou a estrutura do meu coração Se liga, fica boazinha Bebe sua tia, fica bem tranquilinha Me deixa que hoje tô de boa e não quero confusão Hoje tô tranquilo, vou curtir o forró Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Eu acho que é pouco Puxa meu batão Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso, eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou a atração Convidei ela pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra dança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, o trem tá ficando bom Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem perto e facinho de se aprender Amanhã durante o dia você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você Os vai e vai ficar contente em te conhecer Ó, chicota, 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 chicota Júnior bota gravando tudo ao vivo Vem, vem Aquela noite saudosa para mim não volta mais Já vi menina, a gente torce a paz igual essa de nós Com vestido vermelhinho, laço de fita atrás Aquele rosto corado que realçava demais Menina, esse seu jeitinho machuca os rapaz Em nome de RTM, entretenimentos e Xandão Produções Guilherme Silva ao vivo, meu irmão É TVT, véi Pra ir curta ao fim da história, eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá, muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela, já ficamos dominado O SEMU, as alianças, registrou nosso noivador Agora estamos esperando, é o prazo marcado Isso é TVT, Guilherme Silva, meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Toma novinha Calvão na almeida, puxa o docinho do forró Você lembra daquela menina Que sentava na beira de espina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Só não esperava Que ela me amava Se quer Com o motivo seu Mas acreditava Em suas palavras O seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me assista E eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina Que sentava na beira de espina Pois é, ela apareceu Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Só não esperava Que ela me amava Se quer Como motivo seu Mas acreditava Em suas palavras O seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me assista E eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me assista Me abraça, me beija, me assista E eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Me largou, me largou Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou Minha mulher Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou E foi por causa Do meus men Vai, vai Pegue ele a do seu patrão Olha o balançado, meu patrão Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou Minha mulher Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou Me largou E foi por causa Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero, é só beber Vem no balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero, é só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero, é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, me largou e foi por causa dos meus mes Me largou, rapaz Me largou, me largou, me largou, me largou